Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Viva Fit com a Prof. Vivi! Hoje nós iremos abordar o primeiro tema, que é de defesa pessoal feminina. Antes de eu continuar aqui, não se esqueça de já dar o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe o vídeo, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver o que está aqui! Bom gente, irei explicar rapidamente para que nós iremos utilizar a defesa pessoal. A intenção não é você machucar alguém, é você reagir perante o perigo. Então se alguém está vindo de atacar, por exemplo, com um soco, a intenção é você reagir e fugir. Não você continuar lá machucando o indivíduo, tá bom? Então a intenção da defesa pessoal é pegar a pessoa desprevenida, realizar o golpe e fugir, certo? Estarei agora demonstrando alguns golpes e depois vocês podem comentar aqui embaixo qual golpe que vocês mais curtiram. Que eu irei escolher um deles para poder estar fazendo um vídeo e ensinando passo a passo de como aplicá-lo. Bom, estou aqui com o meu noivo, Rui, e eu trouxe ele hoje, está utilizando o meu kimono, uma coisa mais linda. E eu trouxe ele hoje para cair um pouquinho, tá bom? Então acompanha aí. Essa aqui é a ideia, é como se ele estivesse aplicando dois socos, de direito e esquerdo. Essa aqui é a ideia, é como se o agressor estivesse aplicando um soco martelado, que é assim, certo? Então você irá se defender e aplicar um golpe de judô chamado Ogoshi. Hoje, irão ter outros vídeos que eu estarei ensinando alguns golpes de judô, inclusive esse, tá bom? Esse aqui é como se o agressor estivesse aplicando um chute. Eu irei me defender e executar um golpe de judô chamado Ogigari. E o nome popular é uma rasteira por dentro da perna. Esse golpe é como se o agressor estivesse te pegando desprevenido e te agarrando de costas. Ele agarra e você aplica o golpe, tá bom? Esse é como se o agressor fosse roubar a sua bolsa. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A ideia não foi ensinar os golpes de defesa pessoal, em sim demonstrar, bom? Então se por acaso você curtiu algum golpe dos que eu demonstrei, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu irei ensinar passo a passo de como executá-lo. E outra, eu estarei sem kimono, bom? Então vou estar com uma roupa comum pra poder simular como se fosse um assalto ou uma briga. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloquem aqui embaixo o seu like, o seu comentário, ativem o sininho, se inscrevam no meu canal e me sigam nas redes sociais. Semana que vem teremos vídeo de judô, depois vídeo de recriação e depois de funcional, ou seja, bem completinho. Toda quinta-feira tem vídeo aqui entre 6 e 7 horas, certo gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!